Então, como eu falei lá no carro, lá dentro do carro Vamos ver se é aqui Eu vou filmar essa casinha aqui É a cruz que tem Para lá é Piranguim Para cá, Brasópolis Nós estamos indo para Conceição dos Ouros Eu fiquei super curiosa Tentar filmar a fazenda Que o meu inscrito lá falou que está preservada Então, é essa aqui que eu vi Será que é aqui, gente? Ninguém soube informar em Piranguim Ninguém nem sabe quem é o Barão de Camanducaia Mas tem aqui essa casinha, gente Eu vou filmar ela Se tiver mais uma, eu filme mais uma Feliz dia das mães para todas as mamães Está um domingo muito lindo Olha como que esse carro está correndo Que absurdo Jesus Cristo Bom, se não for aqui Está registrado essa aqui também Essa aí, vamos lá Eu acho que não deve ser essa aqui, não Eu vou começar aqui e vou conversar com você Então, apareceu o moço O que é o seu nome, meu velho? Leandro Leandro Ele falou que tem vergonha de ser filmado Mas esse que não é do Barão de Camanducaia É a Cruz Cigano, né? Tá bom, então Ah, então, não é, gente Vamos ver se a gente acha, né? Até já, já E aí E aí E aí